Fala aí galera, bem-vindo a mais um vídeo do Sports Play, o canal do esporte. E hoje nós vamos jogar o segundo jogo de hoje. Mais cedo você viu... Bate o Borisovic contra a Ligue. E agora, às 7 horas da noite, você está vendo Valencia contra a Bayern de Munique. Eu, Adriano, vou jogar com Valencia e o Deike vai jogar com o Bayern de Munique. Exatamente, a gente vê que vai ser um jogo que vai ser melhor ao Mólios esse aí, né? Jogar de preto. Cara, que esse cara, esse teu atacante é bom, que gigante doido. Não sei, mano. Soldado ou Acosta? Olha aí, que o meu time é bom pra caraca. Eu gosto muito de jogar com o Bayern, é um dos times que eu mais gosto de jogar. Eu também gosto. Eu vou mudar a formação aqui. O Robin está aqui, está todo mundo, nem me mexer. Só posso botar alguém pra dentro aqui da reserva. Tá pronto. O cara que tem um Breno Bandido está aqui. O Breno Bandido? O Breno foi preso, cara. Você sabe disso? Não. Não? O Breno não era aquele que era de São Paulo e foi pro Bayern de Munique, direto. 18 anos, zagueiro, revelação e tal, e realmente jogar pra cacete. Foi pro Bayern. Jogou um tempo bem, outro tempo mal e tal. E aí, o Melo Chile botou fogo na própria casa. Tipo assim, não foi assim. Tipo, a cadeira pegou fogo, né? Aí, quando foi investigar, descobriu que ele botou fogo na própria casa, cara. Caraca, é maluco. É, maluco. Aí foi preso. Tá preso. Tá preso até hoje? Não, eu não tenho essa informação. Depois a gente põe pro produção, mas hoje tá devagar. Pro produção, mas tá dormindo. Se o Breno não tá preso, eu não sei. Mas lá ele faz essas coisas de exemplo, né? Agora, hein. Ó, cobrimento. Ah, eu sou o goleiro. Não, eu que sou o goleiro. Ué, por que ele não chutou antes? Sei lá. Caraca, olha aqui, indica. Olha que goleiro. O Neuer. O Neuer é goleiro. Não, olha aqui, ó. Ó, cobrimento. Que isso? Nossa, eu tô na cabeça do Neuer. Meu motorista é diferente. Não, eu tô apertando o botão pra ele me cobrir. Rapidinho, no aparte de lá, assim, ó. Toca aí. Tô apertando o botão pra ele me cobrir, ele não tá encobrindo. Ó, é aqui, ó. Ó. Ó, não tá encobrindo, não sei o que. Tá, vamo lá. Vambora. Olha o Neuer. Ele tem que agarrar agora. O Neuer é o melhor goleiro do mundo. Sim. É, ele, Peter Tietchan e Buffon. O Cassius também. Ah, é? O teu Cassius. Salto 4 na hora do mundo. O Buffon vai se aposentar, é. Não, o Neuer pra mim é o melhor goleiro do mundo. Por quê? Não, ele vai ser o melhor goleiro do mundo. Por quê? Porque o Neuer tem 23 ou 24 anos. É, é muito novo. Ele é bom. Então, assim, ele é muito sinistro. O Cassius também não é tão velho, não. Pro Robin. Vai Robin. O Cassius também não é velho, não. O Cassius tem 29, 30 anos. Ele é novinho, quase. O Cassius é esse bom goleiro no mundo. O goleiro garra até os 38, claro, né? Depende do goleiro. É, o Buffon vai até os 50, né, pelo menos. Pô, o outro lado também foi velho pra caralho como era o goleiro. Pô, que passos de jogo. O Oliver Kahn. Não, o holandês. O Wadersaar, foi? Wadersaar. O Wadersaar era um excelente goleiro também. Ah, também tem o Given, o Schein Given. Ainda garra. Ainda garra, é. E é velho. É. Bastante. Caraca, olha o Karate-Shop que eu mandei. Ai, meu Deus. Faz o Gustavo, se defende. Olha, o Filipe Lange. Caraca, eu gosto muito mais do Filipe Lange. Eu acho um dos melhores retalhas do mundo. Olha o meu time do Bayern. Também gosto. Olha, foi pra final da Champions ano passado, né, cara? Sim. Eu ouvi isso. Ih, olha o Gustavo emendando contra-ataque. Passando por Ribéry. Vai Ribéry. Vai Ribéry. Partiu. Partiu. Correu. 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 Correu na cobertura. Tem alguém? Não é porta. Ribéry cortou pro meio. Não tem ninguém. Então o cara caiu na hora, maluco. E assim, um porra do outro lado. O goleiro deve é nada. Olha o Wadstuber. Olha o Wadstuber. Pro Robin. Vai Robin. Pro Toco aqui. Pro Schwaalsteig. Schwaalsteig gosta de distribuir o jogo. Schwaalsteig é muito bom. Muito bom também. Toquei pro Miller. Pro Robin de novo. Ah, Robin. Esse aqui vai ser um dos grandes jogadores do primeiro redor também. Sim. Cara, esse Luz Gustavo tá pra Robin. Olha o Marião. Olha o Super Mario. Boa, Super Mario. Vai Super Mario, vai de Oari. Super Mario vai de Oari. Tá aqui sem ângulo lá. Ô, Super Mario. Tá de brincadeira? Não, não. Ele é bom também. Cara, você é louco, né, Adriano? Você é maluco, né? Tu faz medo, né? Ai, meu Deus do céu. Eu canso o estomagozinho. Cara, no meu lateral. Cara, no meu lateral. Não, tá ali descansando. Tá ali, ó. Tá parado. Tá dormindo. Você sabe o que aconteceu com esse cara, né, cara? Você sabe o que aconteceu com esse cara. Pra ele tá parado ali, né, cara? Tá preso. Não, cara. Não comeu o feijão máximo, né, cara? Não comeu. Não comeu o feijão máximo, definitivamente. Pra não partir. Cara, é lateral. E não partia porque não comeu o feijão máximo. Vai ter na trave isso aí, hein? Pior. Vai ter na trave isso aí. Não comeu o feijão máximo, não. Galera, eu descobri. Eu já falei, eu acho, no outro vídeo. Eu descobri que tem arroz máximo também, Wili. O arroz máximo vai ser patrocinado oficial do Zeguima. Do Zeguima, não. Do Zeguilaço. Do Zeguilaço. É, tipo a Nike do Ronaldo. Aham. Então. Arroz máximo do... É, o feijão máximo é do tio. Vai, Filipe, lá. Vai, lá. Vai, lá. Vai, lá. Botou na frente pro Marião. Porra, Mário. Opa, valeu, Mário Gómez. Boa. Calma. Ai, Mário. Ih, é o Super Mario mesmo, hein? É o Super Mario mesmo. Que cruzamento ridículo doido. Vem, lá. Vem, lá. Vem, lá. Toca pro meio aqui pro Luz Gustavo. Luz Gustavo pra Arhoven, né? Pô, o Rob até que tá parecido ele correndo aqui. Ah, esse Luz Gustavo tá encapetado, hein? Tá. Porque o FIFA tem esse problema, né? Sim. Eu não acho jogadores parecidos à jogabilidade deles nem ferrando. Sinto muito, galera. Mas não parece. O Luz Gustavo? Tá, o capeta. O nome do meu time, por enquanto. Aí, Lico. Caraca, partiu. Vai botar a cabeça do Margones. Luz Gustavo. Tá aqui de primeira. Que golaço. Pô, a bola tinha que entrar só pra ser golaço, né? Laca, tem uma itára, rapá. Pensa no quê? O jogo de álbum. Moleque, esse cara joga pra cacete. Eu acho que esse cara tá no Barcelona agora. O jogo de álbum, assim, ligado. Ah, não. Ou então ele é da seleção de Panal. Eu tô confundindo. Boa. Pera o Bruno mesmo. Eu tava preso. Eu não sei o Bruno? Não, é a Brenda que falou, né? Ah, não, não. Não é isso, ó. Qual é, Neuer? Que isso? Pô, rasgando elogios pro Neuer, ele fazia uma lambança décima. Moleque, bate estúbio é 32 mil de altura. É, mas estúbio é grande pra caralho. É, zagueiro alemão, né, cara? Meio que... Cara, que boa costa. Fechou o Hugo? O que é isso, Neuer? O que é esse Costa, cara? Adriano Costa. Grande jogador. Grande jogador. Ó o Baniaga, esse aí é bom. Baniaga é do... Rami. É argentino. Não, é o Ever Baniaga. Bom, o Robinho ficou... Ficou alisando a bola ali, meu, perdeu. Nem andou contra-ataque. Ai, bate estúbio, eu não entregar a rapadura, meu filho. Ai, meu Deus do céu, tá difícil é esse gol, hein? O seu bolheiro tá encapertado também? Não, o negócio é muito destapado, tá sinistro. Destapado. Calma, moleque, bate estúbio é só um jogando, pelo amor de Deus disso. Dá pro Guerreiro. Ele sabe melhor o que fazer com isso. Que Guerreiro foi derrota, hein? Ai. É ruim, ó. Francesco. Caralho. Boa, Robinho. Boa, Robinho. E o Ribeirinho. Boa, boa. Agora pro Robinho de novo. Daqui, chutou. Golaço. Que isso? Isso que é esfruto, cara. Já vi que dois de melhor dia. Foi por dentro, hein? Vamos ver de novo o Robinho passou essa bola. Já vi que dois de melhor dia. Robinho pegou, nossa, no cantinho. Tão goleiro, salvou de todas, aí tu fala lá, não sei se faz gol. Puta, que pariu. É por isso que futebol é um esporte maravilhoso, cara. Porque o previsível acontece a todo momento. Ah, e o UFC era onde? Hã? O UFC era onde? O UFC também, cara. Mas não entendi. Eu tô falando de futebol, cara. Pedido, pedido. Pedido o caramba. Não tava pedido? Não. O moleque do dois de novo resolveu parar e levantar o braço, cara. O moleque do seu boleiro pega tudo, cara. O Noé pega tudo. Deixa o hashtag é. Tá complicado fazer gol no Noé, de verdade. Que bolão pro Miller. Vai, Miller. Vai, Miller. Agora, pro Mario Gomes, na cara do gol, vai fazer Super Mario no canto. Porra, Mario. Caralho, Mario tem um boleiro pra trás, hein? Tem, né? Não tem? Não tem, né? Acabei de ir pra trás, assim? SS, né? Caralho, mocaro. Sai! Boa, o Hashtag é. Boa, o Hashtag é. Aí, Miller. Caralho, vamos lá, Robin. Opa, que malzão, mano. Aí, Berri. O Filipe Lan. Berri de noqueir. Jogar dos envolventes estilo Barcelona, mano. Mario, vamos daqui de fora. Ai, ai, ai. Pega, Mario. Pega, Mario. Topal, corte. Boa. O que é o futebol alemão? Não, mas o meu é espanhol, pô. Aí, daí. Tá jogando em casa, né? Acho que é o Robin. Ih, o Libri. O Libri. O Mario Gomes. Juntou. É... Super Mario. Sabe que hoje, né? Meu dia. Ontem eu te ganhei. Jogar de envolvente da Rede Munique, ó. O Robin poderia se formar, mas não. Não entregou o companheiro. Que orgulho. É, né? O dia da caça, né, cara? O caçador, né? É, o jogo de ontem você perdeu, né? Pô, isso tá foda. Fogo. Ah, qual foi, gente? Só porque ia ser gol. Porra, ia ser gol? É que Mario Gomes é área, Robert. Mano, moleque, na moral, tem que descobrir o jeito de fazer gol, cara. O goleiro tá bravo. Cara, se você quiser jogar o que eu fiz no segundo gol, eu morro num pedaço. E eu dar sozinho, como é que não tocar pro lado? Hã? Não, tá te falando que você fazia a jogada que eu fiz, cara. Não era aquela sua jogada, não. Que bolão pro Mario Gomes. Daqui. Hum. Hein? Ah. Eu pensei que o Miller nem foi entrar na bola pra estar dormindo. Moleque, o Luiz Gustavo também. Tá? Foi impossível. Foi impossível. Que bolão pro Miller. Daqui no outro lado, que porrada. Tremeu tudo aqui em casa. Meu Deus. Ah. Caraca, tinha porrada que o... Ah, qual foi, seu juiz? Ribeiro roubou, hein? Ribeiro roubou. Ah, Mario Gomes tem pedido? Eu não sei. O povo levanta a mão, a gente não pode saber, né? Se não tá, não tá. Olha o Ribeiro. Não pode mais, a gente não tem como saber. Ah. Pode ir, pode ir. Como é que é? Pode ir, pode. Não tem como. Os caras levantam a mão e já acham que é impedimento, tá? Pelo automático. Vai, Miller. E ele é outro que joga muito. O cara que eu toco pra ele, com o cara na marcação dele. Ah, mas será que mesmo? Toma. Golaço. Ô, louco. Que isso. Hoje tá ruim. Fazendo gol de tudo quanto é jeito. Hoje tá ruim. Fazendo gol de tudo quanto é jeito, agora foi o do Miller. Vai, hoje tá ruim. Vamos lá, cara. Vamos lá, gente. Bom, caraca, o Bayern de Munique botou o Valencia na roda, doido. Ah, eu acho que vai acontecer isso também, mas eu acho que vai ser menos. Tipo, vai ser... É, eu também acho que vai, né? Eu assumo dois a um. É, somos dois a um. Não acho que vai ser um placar muito absurdo. É por isso que a Champions League é o melhor campeonato do mundo, louco. Cara, pra mim, melhor que a Champions League é só Copa do Mundo, louco. Só Copa do Mundo. Ah, na Eurocopa também é bom. É, a Eurocopa é foda, mas eu, sei lá, é porque... Ah, a Eurocopa é sem Brasil e Argentina, mano. É, é, tipo, a Copa do Mundo sem Brasil e Argentina. Eita! Se bem que o Brasil não é mais nada, cara. É, o Brasil não tá bem. O Uruguai é melhor que o Brasil. O que eu tô fazendo aqui, cara? O que eu fiz contigo, cara? Caraca, o IBR dribou o time inteiro, maluco. Ele não fez o gol, o que que eu já sou? Tudo bem, cara. É porque o IBR, já... É porque o time Bayern tá brincando, cara. Entendeu? O senhor de Alga vem no caramba. O que é isso? Eu lá no Mario Gomes. O Gustavo, ó, ele tá aí de Abrado hoje. Cuidado aí, eu falei. Nossa. Vai, Miller. Hum, se chega no Mario. É que não tá dando com o Gustavo, não sei o que que houve com ele, não, mas... Caraca, não dá, mano. O que é isso, Robin? Moleque, tua defesa tá muito sinistra, cara. É que o Gustavo ali... Tá comandando, Mario. Tá difícil, tá intransponível, doido. Tá complicado, mano. Serinha ali. É o Gustavo. O Gustavo tá demais, mano. Pô, Robin, podia ter passado, né, cara? Fazer um jogador envolvente aqui, ah. Olha o Gustavo. Olha o Gustavo. É isso aí. Moleque, moleque, moleque. Mas o goleiro pula pra lá, tá vendo? Pula pra fora, tá vendo? Se fosse o meu, espalmam aqui, ó. Pro cara aqui, ó. Fica reclamando que os caras espalmam o pano. Não, não, não. O teu. O cara é goleiro bom, pô. Noé é bom, pô. Noé não vai fazer merda. Cara, eu tô doidinho pra ver se FIFA 13 e PES 13, cara. Ah, eu quero PES 13, cara, galera. Eu não sei jogar FIFA, galera. Não adianta. Se eu for, eu é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu dei saco na mesma coisa. A jogabilidade é totalmente diferente. Você bolou pro Gomes. Vai para o Gomes. Porra, não. Aqui, olha o Miller. É... O PES, o PES, ele... Eu não sei. O FIFA, eu acho que ele tem um delay, cara. Cara, eu não sei, cara. Eu já me acostumei com o tempo dos dois, já. Então, sei lá. Mas vamos ver. Não, é só que o PES 13 é mais grana. Não sei de onde você tirou isso. Eu sei. Tem gravado isso? Tem vários. Pelo amor. Pensei. Ah, é. Fiquei com o PES 13 e o PES 13. Não, cara. Eu não gravo... Tipo... Eu ganho todo quanto perco. É a mesma coisa. Vai vir, sabe? Quando a gente vai para o FIFA 13, o PES 13, a gente vai jogar um de cada. Um jogador joga FIFA, um jogador joga PES. Onde está o... Não, não. O Boateng, ele vai vir. Ih, aí. O Boateng entregou. O Boateng não tinha pegar a bola no jogo, né? Você sabe que eu odeio o Boateng. Eu só arrepiou um dele, né? Aham. Aí pegou a bola para entregar a rapadura aí. Só atirei que ele não foi nada. O que o Derby Rê estava fazendo, amor? Está chapado? Olha o Gustavo aqui. Marcando. Marcando, durinho. Até que o Merck foi na operação. Vai, vou... Ih, o Thomas Miller vai pedir a música. Ô, Thomas Miller, que domínio horroroso, cara. Ah, ele quer pedir a música, amor. Vacio, amor. Caralho, eu não fiz um gol. Nenhum gol. Esses dois jogos de hoje. Caraca. É lógico. Olha o soldado. O soldado de onde mesmo? Eu acho que você quer ver se não tem. É. Ele é igual? É. Ah. Ele é garoto novo também? É. O que foi esse, o Boateng? Sei lá. Se eu já fez falta em mim, a gente deu uma ideia para você. Ah! Olha o Gustavo. Não, é o Boateng. O Gustavo está com chuteira amarela. Mario Gomez. Ai. Um bolão para o Thomas Miller. Caraca, o Boateng, moleque. Sai. Pô, os caras também não é para acertar esse chute, né, soldado? Para fazer um gol de honra. Cara, o fininho, hoje, hoje, estava complicado. Não vou nem querer mais gravar o vídeo hoje. Vou ficar tomando porrada. Amanhã é um novo dia, meu irmão. É. Ups. Moleque. Não dá nada certo. Não dá nada certo. Já vi que hoje, futebol, não dá. Talvez se hoje eu fosse para a balada, eu catava uma penca de vagabunda. Dizem que tem azar no amor, azar no jogo, só se não é amor, né? Porque catar um monte de vagabunda se qualifica como amor, pra mim. Ah, tá. Porque você é Matouras, né? Matouras. Entendi. Espera aqui, cara. Sabe aqui, cara. Hum, moleque, não dá certo, cara. Não adianta. Acabou. Não adianta. Thomas, meu Deus do céu. Thomas Miller é ovacionado pela torcida do Bayern de Munique. Vamos ver isso aqui. Olha o Thomas Miller, 9.6, o nós deu 9.10. É claro, agarrou tudo. 7.4, Vitor Luiz. Vê lá, quantos gols já deu gol? No gol. 5. Eu dei 11. É, 9 é o total, né? É, 9 é o total. É, tu deu 5, 4, fez gol, então... Não, cara, você deu 5. Tu deu 1, é. 11, 4, fez gol. Dois do fim, deu bastante tempo. Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no nosso canal. E se inscrever no nosso programa da Champions League. Se você quer ver algum jogo da Champions League de 2012, está aqui embaixo. Olha, essa imagem que você está vendo aí na nossa descrição. Se entra aí, se inscreve no canal, você vai receber todos os vídeos da nossa Champions League. E iremos fazer todos os jogos. Não esqueça de clicar no joinha, clicar no gostei, adicionar os favoritos. Ajuda muito a gente na divulgação. Não custa nada, é só um clique que está aqui embaixo. Por favor, clica aí no joinha. Não esqueça que na nossa descrição nós temos nosso Twitter e nosso Facebook, onde também mandamos os vídeos. Vocês podem acompanhar por lá, a gente conversa com vocês. O lugar mais fácil de falar com a gente é pelas redes sociais. Então, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até amanhã com mais um jogo, meio-dia e 7 horas da noite, o EFA Champions League. Vai ter mais. Valeu, galera. Valeu.